Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar como montar essa caixinha aqui para o dia das crianças. É um arquivo novo disponível no meu site. Eu fiz essa caixinha especialmente para o dia das crianças, para que vocês possam usar aí da melhor forma e presentear as crianças especiais da sua vida. No arquivo vão quatro modelos de caixinhas diferentes. Hoje eu trouxe duas. Essa que já está montadinha e essa daqui que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. E é bem fácil de montar essas caixinhas, bem simples e o resultado final fica bem bacana e é uma ótima opção para você presentear aí as crianças da sua escola, da sua casa, da sua comunidade. Enfim, todas as crianças que merecem doces no dia 12 de outubro. Então vamos lá! Para fazer a nossa caixinha, você precisa ter o nosso molde impresso. E a folha que eu sempre uso é uma folha de gramatura maior. Essa que eu estou usando aqui é a folha papel cartão, que ela é mais grossinha do que a folha sulfite. Esse é o tipo de papel que eu recomendo para que vocês façam a impressão do molde. Um papel que seja mais durinho e mais resistente para que o resultado final da nossa caixa fique bem bacana. Você também vai precisar de tesoura, vai precisar de furador, vai precisar de uma régua, a cola, e vocês sabem, eu sempre recomendo a cola isopor. E também vai precisar de um pedacinho de fita aí da sua preferência para você fechar a caixinha. E essa caixinha, gente, é bem fácil de fazer. Ela já vai no ponto de imprimir e você vai ter mais praticidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é recortar o nosso molde. E vocês sabem, eu sempre recorto aqui por fora das linhas pretas, respeitando as entradas. Então, eu vou recortar esse molde aqui e vou mostrar para vocês como o resultado deve ficar. Vamos lá? Eu terminei de recortar o nosso molde e esse deve ser o resultado final do seu molde aí na sua casa. Sempre lembrando de respeitar bem todas as entradas e as marcações. Agora, a segunda coisa que a gente precisa fazer é vincar a nossa caixa. E a gente vai vincar em todas as linhas pontilhadas, tá? Então, com o auxílio de uma régua, você vem aqui na primeira linha, certo? Vou começar aqui, por essa parte. Coloco a parte da caixa para dentro, tá? Aperto assim para dentro e depois eu coloco novamente para fora essa caixa aqui que eu acabei de colocar para dentro, tá? Então, eu faço o movimento reverso. Venho aqui com a minha régua, certo? Desse ladinho aqui que tem os numerais e passo por cima desse local que eu acabei de dobrar. Então, a gente já fez a primeira vincação. Ele fica bem marcadinho. E agora, nós iremos para a segunda. Então, você vem aqui com a régua, posiciona em cima desse pontilhado aqui, certo? Coloca essa parte aqui para dentro, tá? Essa parte da caixa, você vai colocar para dentro. Agora, você coloca para fora, no movimento contrário e pressiona aqui em cima com a régua. E você vai fazer isso em todas as marcações, certo? Menos esse triângulo aqui. Esse triângulo não precisa ser vincado, tudo bem? Mas, com exceção desses triângulos aqui, todos os outros pontilhados precisam ser vincados. A gente vai começar nessa parte, depois iremos fazer essa, essa aqui e depois essas de cima. Vamos lá? A gente vai começar nessa parte, depois iremos fazer essa aqui. Então, nós já terminamos de vincar, certo? Observem que eu vintei toda a caixa. Ela está bem marcadinha aqui nesses locais, tá? Com exceção desses triângulos aqui, que não precisam ser vincados, certo? O restante, todos os outros pontilhados, você precisa fazer a vincação. Agora, nós já iremos para a colagem, tá? E eu vou começar a colar nessa abinha aqui, depois o fundo e finalizo. Vamos lá? Eu vou usar aqui a nossa cola de isopor. Vou passar um pouco aqui nessa aba, certo? Eu sempre gosto de espalhar com o dedo antes de fechar, tá? Então, eu estou aqui espalhando. Espalha bem por toda a aba, tá? Então, agora eu venho aqui com esse outro lado e fixo dessa parte que eu colei, né? Agora há pouco, porque eu passei cola agora há pouco. Então, é importante vocês verem a altura da caixa, né? Essas duas linhas, elas precisam ficar retinhas, tá? Antes que você faça a finalização. Observem que as linhas, elas ficaram bem retas, ó. Essa linha aqui com essa linha da outra parte, elas ficaram bem retas. Então, aí você pressiona, né? Pressiona também na parte de dentro, pra que ele cole bem certinho. É importante esperar alguns segundos antes de colar o fundo, tá, gente? Pra que a cola dê tempo de secar, né? E a sua caixa aí não corra o risco de abrir. Então, eu vou pressionar aqui por alguns segundos. Então, depois que eu pressionei aqui no tempo necessário, eu agora vou colar essa parte de baixo, tá, pessoal? Então, eu sempre começo com essas abas aqui e depois essas outras por cima, tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola nessa primeira aba. Vou passar aqui no fundo. Vou espalhar e vou colocar essa outra parte por cima, tá? Nesse momento, você precisa virar a caixa pra pressionar aqui, pra que ele cole, certo? Então, eu tô pressionando aqui por dentro, pra que ele consiga fazer a colagem dessa primeira parte, tá? Então, agora eu venho com a outra aba e coloco aqui por cima, certo? Então, eu vou colocar aqui na cola, vou espalhar, vou colocar por cima, e agora eu venho com a última e faço o mesmo processo. Então, nós já colamos aqui o fundo, né? É importante lembrar novamente que antes de colocar os doces, você deixa a caixa reservada por algumas horas, pra que ela possa secar, tá, aqui nesse fundo, certo? Então, a gente já colou, agora a gente vai pra parte da finalização. A nossa caixa, ela já está quase pronta. Então, gente, vocês lembram daqueles triângulos que eu disse que não havia necessidade de vincar a hora dele chegou? Pra fechar essa caixa, é muito simples. Você vai posicionar seu dedo aqui em cima desse triângulo e esse outro dedo aqui em cima do outro triângulo. E vai fazer esse movimento aqui de apertar essas duas partes até que elas se encontrem, tá? Então, você apertou aqui dos dois lados até que elas se encontrem. Então, quando ela se encontrou, a nossa caixinha já tomou a forma que a gente quer através desses lados aqui que a gente pressionou, certo? Então, nesse momento, eu venho com um furador, tá? E faço dois furos nessa parte aqui de cima, certo? Você pode fazer um ou dois furos, eu gosto de dois. Então, eu vou fazer aqui dois furos. Depois disso, a gente vai amarrar com a fitinha, certo? Então, eu vou passar aqui a fitinha. Vou passar novamente aqui nesse outro lado. E agora, eu vou dar um assinho bem bonito. Então, nós já terminamos a nossa caixinha. Esse daqui é o nosso resultado final, gente. Ela fica assim, bem linda, bem fofinha e ótima pra apresentear as crianças no dia das crianças. Aqui dentro, você pode colocar várias coisinhas, né? Você pode colocar doces, você pode colocar pirulitos, chocolates, né? O que você quiser dentro dessas caixinhas aqui, certo? Lembrando que no arquivo vão quatro modelos. Aqui eu trouxe apenas dois. Mas lá nós temos outros modelos pra você imprimir, recortar e montar. E essa daqui, gente, eu fiz como uma forma de conscientização, né? Para que as crianças possam usar as suas máscaras. Então, todas as crianças dessas caixinhas estão com máscara, tá? Desse modelinho aqui. Aqui tem o nome Feliz Dia das Crianças e uma paisagem bem linda. Essa daqui, a gente já tem um outro modelo que também é muito bacana e ficou bem fofinho, certo? Então, eu vou dizer pra vocês agora como faz pra ter acesso a essas caixinhas. E é bem fácil. Você pode me mandar mensagem através do e-mail que é janiellmatias782.com, tá? Eu vou deixar o e-mail bem certinho na descrição desse vídeo. Você também pode comprar essas caixinhas através do meu site, tá? E o link do site vai estar na descrição do vídeo também. Ou você pode me mandar mensagem pelo direct do meu Instagram, que é o arroba pedagogia__janiell. Então, aí você garante esse arquivo pra imprimir, recortar e montar, tá? Todas as artes vão em alta resolução no formato PDF, prontinhos para imprimir. Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Se gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Compartilha essa ideia pra outras pessoas e não esquece de me chamar aí pra que você possa garantir as suas caixinhas, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.